O Brasil sempre foi um terreno árduo para negócios. Especificamente para fabricantes de automóveis, o desafio é notório. Inúmeras montadoras, ao longo do tempo, não resistiram às flutuações da nossa economia. Até mesmo as empresas mais sólidas, que dominam o mercado há anos, enfrentam adversidades frente aos recentes problemas econômicos brasileiros. Em agosto de 2023, um dado alarmante veio à tona. A venda de carros novos teve queda de aproximadamente 13% conforme divulgado pela Fenabrave. Entretanto, o ano de 2023 não apresentou desafios apenas neste mês. Ao longo de seus meses, vivenciamos paralisações na produção de veículos, encerramento de algumas fábricas e o medo de demissões em grande escala voltou a ser uma realidade para muitos trabalhadores. O cenário descrito aponta para um período de grande desafio para a indústria automobilística brasileira. Diversos fatores podem estar contribuindo para os problemas no setor, como economia instável, alta carga tributária, burocracia, infraestrutura deficiente, questões trabalhistas, concorrência internacional, mudança de comportamento do consumidor, altos preços dos combustíveis, transição energética, entre outros. Estes fatores podem, com certeza, encarecer a produção. Diante desse cenário, questiona-se, o que realmente está impactando nosso mercado automobilístico? Será que estamos diante do momento mais decisivo para a indústria nacional? Falaremos sobre isto agora. Há uma década, montadoras no Brasil enfrentam desafios profundos. Conforme documentos oficiais de São Paulo, muitas destas empresas acumulam prejuízos consideráveis. A economia brasileira sempre teve suas flutuações e, muitas vezes, períodos de instabilidade econômica levam a uma retração nos investimentos, queda no poder de compra da população e, consequentemente, redução nas vendas de veículos. Este cenário levanta um questionamento pertinente. Qual a razão para tais adversidades no Brasil? Um dos obstáculos primordiais é a burocracia avassaladora. Adicionalmente, os encargos trabalhistas complexos e intricados estão entre os mais complicados globalmente. Para ilustrar, 98% dos litígios trabalhistas do mundo são registrados em território brasileiro. A esta situação já complexa, adicionam-se outros entraves. Desequilíbrio fiscal, uma carga tributária elevada, gastos públicos acima do ideal, déficit no orçamento e uma notável falta de reformas decisivas. Estes fatores somados geram inseguranças quanto à solidez das contas públicas e ao valor da nossa moeda. Em consequência, a confiança das corporações e investidores é minada, barrando as possibilidades de crescimento. Outra questão crítica é a produtividade estagnada da economia brasileira, uma realidade desde a década de 80. A falta de perspectivas claras amplia a sensação de incerteza. Diante deste panorama, investidores e empresas multinacionais reavaliam seus compromissos. Muitos percebem que investir ou produzir em outra nação pode ser mais viável financeiramente. A Volkswagen, uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, tomou uma decisão surpreendente. Interrompeu sua produção. O motivo? Não tem mais onde estocar seus carros. Uma imagem divulgada por eles revela o cenário. Um armazém repleto, sem espaço para mais veículos. Mas a realidade da Volkswagen é apenas um espelho de um problema maior. De acordo com informações divulgadas pelo UOL, só neste ano, 13 outras fábricas seguiram o mesmo caminho. Empresas renomadas como GM, Hyundai e Mercedes estão nesta lista. Até a Scania, focada em caminhões, sentiu o impacto. Por que tantas paralisações? A resposta envolve alguns fatores. Primeiro, as vendas estão em baixa. Os estoques crescem, mas os pátios e showrooms estão cheios. Sem saída, muitas empresas optam por pausar. O cenário econômico brasileiro atual agrava a situação. Com a desaceleração econômica e o encarecimento dos veículos, o sonho do carro zero fica distante para muitos. Além disso, a taxa de juros brasileira, uma das maiores globalmente, é um obstáculo. Ela limita o acesso ao crédito, tornando caro financiar bens de valor, como carros e casas. Agosto de 2023 foi um mês emblemático. Uma das maiores quedas nas vendas foi registrada. Diante deste panorama, duas perguntas são inevitáveis. Como será o futuro do mercado automobilístico brasileiro? Será que este cenário levará a demissões em massa? O cenário econômico brasileiro atual agrava a situação. Com a desaceleração econômica e o encarecimento dos veículos, o sonho do carro zero fica distante para muitos. Além disso, a taxa de juros brasileira, uma das maiores globalmente, é um obstáculo. Ela limita o acesso ao crédito, tornando caro financiar bens de valor, como carros e casas. Agosto de 2023 foi um mês emblemático. Uma das maiores quedas nas vendas foi registrada. Diante deste panorama, duas perguntas são inevitáveis. Como será o futuro do mercado automobilístico brasileiro? Será que este cenário levará a demissões em massa? O mercado automotivo brasileiro encontra-se numa encruzilhada. O cenário? Cheio de incertezas. Enquanto alguns especialistas são otimistas, outros alertam para possíveis percalços na economia. Porém, há um consenso. Não será uma jornada simples. Observando as novas gerações como a Z, nota-se uma mudança clara. Esses jovens estão menos envolvidos com a ideia de possuir carros. Por quê? Várias razões. Os aplicativos de transporte e a melhoria do transporte público são protagonistas nesse cenário. Parece que a ideia de liberdade associada ao carro próprio foi repensada. Nos últimos anos, algo chamou a atenção. Proprietários de carros estão hesitando trocar seus modelos. E a razão é compreensível. Imagine que em apenas cinco anos, o preço médio dos veículos subiu em torno de 90%. Agora, encontrar um carro zero quilômetro por um valor abaixo de 100 mil reais? Quase uma missão impossível. E quando encontrados, são modelos básicos, tal como o Fiat Mobi ou o Kwid. Em resposta a essa ascensão de preços, o governo lançou mão de uma estratégia. Subsídios. A intenção era boa, tentar tornar carros até 120 mil reais mais acessíveis. Mas mesmo com um investimento de 1,5 bilhão, o impacto foi mínimo. A reforma tributária surge como mais uma pedra no caminho. Se os impostos subirem, toda a cadeia produtiva sentirá. E o consumidor verá carros ainda mais caros. Ninguém quer repetir histórias tristes, como a da Ford e suas demissões em massa. Mas, em um ambiente tão complexo, garantir mais empregos torna-se um desafio. Lembre-se, no Brasil, o carro nunca foi barato. Porém, a situação atual elevou-o a um patamar de luxo, sobretudo se for zero quilômetro. E como as montadoras estão reagindo? Estratégicamente, estão focando em veículos mais caros, como os S-ilves. Estes, embora caros, garantem lucros maiores. Portanto, a produção desses modelos se torna atraente. No entanto, isso levanta questões sobre a viabilidade do mercado automotivo brasileiro a longo prazo. Talvez o carro popular, que já fez tanto sucesso, se torne apenas uma lembrança. Muitos brasileiros, diante deste cenário, podem optar por modelos usados ou até mesmo manter seus veículos por mais tempo. E fazer uma troca significará um investimento muito mais pesado. O momento é certamente desafiador para a indústria automobilística brasileira. Para compreender plenamente a extensão desses desafios e buscar soluções, é crucial uma análise aprofundada de cada um destes fatores. Investimentos em inovação, adaptação às novas tendências de mercado e políticas públicas que facilitem a operação das montadoras, podem ser alguns dos caminhos para superar esse período turbulento. Então, diante de todo esse panorama, fica a pergunta. Como você vê o futuro do mercado automotivo no Brasil? Melhorias no horizonte ou mais tempestades? Não esqueça de me falar aqui nos comentários e ver o que os outros inscritos estão falando. Agora, se você quer saber qual é o plano que a Alemanha tem para o Nordeste brasileiro, podendo transformar o país em uma das maiores economias do mundo, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e descubra qual é o combustível verde. Se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e de se inscrever no canal ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.